O Mr. Paulo não teve muito tempo para trabalhar, mas ele conhece todos os jogadores que estão aqui na seleção e sabem como são o seu caráter, sua personalidade. E quando assim é sempre mais fácil lidar com os jogadores. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho e espero que tenha sorte, tanto ele como nós jogadores, porque o espírito é fantástico e queremos continuar assim. Conseguiu imputir aquilo que queria em nós. Nós fizemos tudo o que podíamos para ganhar os jogos. Acho que conseguimos duas boas exibições nos dois jogos e seguimos aqui com duas vitórias que isso era o mais importante.